Oi, meu nome é Nara e sou uma Golden Retriever. Hoje eu fiz um ecocardiograma, é um exame que encontra problemas cardíacos. A tia Juliana colocou um aparelho cheio de gel no meu peito, que envia para o monitor os batimentos do meu coração. Agora o laudo vai para o tio Alexandre, que é meu veterinário, ele que cuida de mim. Olha como eu sou educada, nem dei trabalho para fazer o exame. Lambejos para vocês! Tchau!